Catarina deixou meio metro de amor, sete léguas de solidão Arrastou todo mundo, eu não, eu não Já estava precavido, desde que vi o umbigo dela, enquanto ela dançava Desensão do quadril, enquanto ela me olhava Catarina, eu não quero ser você comigo Alguém como você, sei que for o perigo Anjo, dança, é o cão, capeta, canta, 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 canta Dizendo que agire nego, antes que amanheça Catarina, eu não quero ser você comigo Alguém como você, sei que for o perigo Catarina, eu não quero ser você comigo Catarina, descendo, soube sereno Enquanto espero no cais E dar um resumo mais Catarina, vem me faz Então tá tudo bem Vem me fazer mais vivo Catarina, eu me entrego e dobro o sol contigo Então tá tudo bem Vem me fazer mais vivo Catarina, eu me entrego e dobro o sol contigo Oh, oh 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 Obrigado.